Fala galera, a questão que eu coloco aqui é, e se fosse o contrário? E se essa notícia fosse o contrário, ela seria repercutida da mesma maneira? Porque assim, do jeito que ela é passada, parece que é uma coisa inclusiva, uma coisa legal. Mas a gente sabe que de legal não tem nada nela. A gente sabe que na verdade ela é muito preconceituosa. E ao contrário do que a minoria que só sabe espernear fala, os maiores preconceituosos hoje em dia são eles. Presta bem atenção nisso. Editores e agentes literários do Reino Unido supostamente desinteressados em trabalhar com escritores brancos e ou heterossexuais. Abre aspas, BIPOC, grupos queer e minoritários são sempre os mais bem-vindos. Fecha aspas. E se fosse o contrário, pessoal? Se em alguma publicação uma editora falasse que eles não querem trabalhar com pessoas LGBTQ, não quisesse trabalhar com pessoas de cor, quais seriam as notícias? A gente sabe muito bem que entraria rachitos, homofobitos, transfobitos, todos os fobitos e xiitas possíveis. E o engraçado é que quando acontece uma matéria dessa, ninguém é rotulado. Então assim, a gente que tem um pouco de senso moral, vê que não tem justiça. E quando não tem justiça, as coisas vão de mal a pior. Olha só, uma dessas editoras foi a Ash Literary, especialista em livros infantis, talvez mais conhecida por produzir a série Marv, que na sessão submissões de seu site oficial, informa aos futuros escritores que Estamos buscando ativamente vozes que têm sido historicamente subrepresentadas, particularmente com tropos que muitas vezes são consideradas exageradas. Por exemplo, não estamos interessados em histórias sobre evacuados, brancos e aptos da Segunda Guerra Mundial, mas receberíamos bem essa história do ponto de vista de deficientes, LGBTQ+, ou BIPOC, acrescentam. Se o seu livro é sobre uma identidade que não é a sua, não seremos uma boa opção. Isso inclui livros baseados nas experiências de familiares e amigos. Então, para ser bem claro, algumas editoras lá do Reino Unido estão se recusando a trabalhar com pessoas hétero e brancas. E isso aqui, para o pessoal, não é rachitos. Você discriminar alguém pela cor, pela etnia de uma pessoa, isso, para eles, não é rachitos. Assim, vocês conseguem ver a hipocrisia nisso? Porque, segundo eles, não existe rachitos contra brancos. Não existe. Porque, assim, eles, do nada, inventaram uma nova definição para rachitos. A gente já sabe muito bem, né? Aquela palhaçada de Ah, é uma coisa estrutural, uma coisa que foi socialmente acontecendo. Tipo assim, para que usar a definição que existe, né? Vamos inventar outra definição para a palavra e simplesmente chamar todo mundo dela. É o que essa galerinha faz hoje em dia. Então, você falar, igual essas editoras aqui lá no Reino Unido, que você não quer trabalhar com homens hétero, brancos, tudo bem. Nossa, hoje em dia, você quer trabalhar com pessoas desse tipo? Pessoas desse tipo? Eu não acredito. Agora, se você falar aqui que não quer trabalhar com pessoas de cor, com pessoas de... da LGBTQ, aí, rapaz, o mundo vem abaixo. Então, você acha que isso é justo? A matéria continua aqui explicando mais sobre o assunto, mas essa era a minha tecla. Eu queria frisar nisso. Vocês acham justo? E se fosse o contrário? Por que que pra um é crime e pra outro não? Sendo que todos nós somos humanos? É uma pergunta que eles nunca vão conseguir responder, porque se eles responderem, eles vão provar que eles estão errados. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.